Plantão Geminas TV Online, oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz. Na tarde deste domingo 4 de janeiro, ocorreu um acidente na avenida Felipe Elias Eitune, próximo ao número 4081, no bairro Parque dos Municípios 1, na cidade de Guaxupé. Segundo o perito Celso Lima da Polícia Civil, o veículo Volkswagen Gol, seguia do bairro sentido centro e bateu fortemente no poste, o lado do motorista, sendo que o homem perdeu o controle do carro cerca de 13 metros antes, atingindo um meio-fio. Messias Alves de Lima, de 49 anos, ficou preso às ferragens. A polícia militar isolou o local até a chegada da viatura do quarto pelotão do Corpo de Bombeiros da cidade, que fez a imobilização do homem ainda dentro do veículo, sendo retirado com todo o cuidado e levado ao pronto-socorro com dores nos ombros, braços, peito e com um pequeno corte próximo à nuca. Messias teria tido um mau súbito e, segundo ele, não se lembrava de nada do que aconteceu. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio. A gente sabe o que faz. Música 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 Música